Bem, nós estamos no cemitério municipal João do Rego, aqui no distrito Potunduva. Cemitério é este que está sendo muito, muito visitado pelas pessoas que têm ente querido que estão enterrados aqui nesse cemitério, inclusive muitas pessoas de Jaú. Trânsito intenso na vicinal, em virtude das pessoas que residem em Jaú e que tiveram que enterrar os seus mortos aqui no cemitério. Nesta nova ala que nós estamos mostrando agora para vocês. Apesar do indício de forte chuva que deverá ocorrer, o cemitério está muito, muito visitado nesse momento.